Ah, oi amor, não tinha te visto. Não pense que eu não sei de nada. Do que você está falando? Você deu amém numa foto de uma outra mulher no Facebook. E daí? A foto ficou boa, ué? Ah, sim. Então por que você não dá amém nas minhas fotos no Facebook? Você só curte. Ué, você só coloca foto de anime. Eu nem gosto de anime. Tá bem, me chifra com outra mulher. Por que não coloco foto parecendo uma puta? Ih, espera aí. A foto da minha prima não tá parecendo uma puta. Claro que. Espera aí, você disse prima? Sim, a foto que eu dei amém era uma foto da minha prima. Eita, foi mal. Melhor você procurar um psiquiatra. Ter ciúmes de botão do Facebook não é uma coisa de gente normal. Música 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 Música